Rodrigo Alves Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um amante A outra diz que sou um marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Uma diz que sou um bom amante